Olá meninas e meninas aqui do canal, hoje vamos fazer uma massa de panqueca, para a nossa massa de panqueca vamos precisar de dois ovos, farinha de trigo sem fermento, leite, duas xícaras de leite, para a gente medir duas xícaras de farinha, para a gente medir a farinha para fazer nossas panquecas, aqui já temos uma xícara de farinha, vamos colocar a primeira xícara, a segunda xícara de farinha de trigo para a gente colocar na nossa panqueca, junta tudo aqui no liquidificador, quebra os dois ovos separados para não correr o risco de o ovo estar um pouco estragado, quebra o ovo na xícara, você viu que está bom, coloca dentro do liquidificador, vamos quebrar o nosso segundo ovo, também coloca no liquidificador, agora vamos quebrar o segundo ovo, coloca dentro do liquidificador, está aí pronto, agora vamos precisar de tudo junto, agora vamos bater no liquidificador com o leite, pode fazer também com leite de pacote, eu prefiro fazer com leite de caixa, mas de pacote também eu faço a mesma medida, duas xícaras, cortei aqui a caixa do leite, agora vamos derramar o leite aqui na xícara, fazer as medidas certinhas para a nossa panqueca, pronto, a primeira xícara de leite, a segunda xícara de leite, temos duas xícaras de leite para nossas panquecas, agora junta tudo no liquidificador, a segunda xícara de leite, vamos colocar a segunda xícara de leite, vamos colocar tudo aqui no liquidificador e bater tudo junto, para nós fazer nossa massa de panqueca, vamos colocar aqui no liquidificador, pronto, já temos tudo junto, se você quiser sal, coloque sal, eu não coloco sal, porque na hora da panqueca eu ponho queijo ralado e queijo e fatia de queijo mussarela, então não precisa de... Agora vamos juntar a forma com um pouco de óleo margarina, manteiga, o que você tiver, o azeite que você tiver em casa, se tiver um pincelzinho, passe um pincelzinho, se não tiver, um pouco de guardanapo também, senão você balança a panela, como eu estou balançando ela aí, para o óleo espalhar, quando o óleo estiver todo espalhadinho, a nossa gordura, qualquer gordura que você colocar, quando estiver bem espalhadinha, que a gente coloca uma concha de massa de trigo, para a gente fazer nossa panqueca, agora você com a ajuda, você balança a panela, para lá e para cá, para ela espalhar bem a massa, para ficar bem espalhadinha, ela ficar bem fininha, quanto mais ela fininha, é que fica melhor nossa massa de panqueca, pronto, quando ela estiver virada, vira o outro lado, assou, vira o outro lado, agora a massa já está pronta, a nossa panqueca está pronta, a massa da panqueca, vamos colocar mais outra na panela, vamos balançar para lá e para cá, a forma já untada com óleo, manteiga ou azeite, é o que você, sua preferência, se você quiser colocar, eu coloquei aí óleo, com a ajuda de um pincel, um papel toalha, você mela a bandeja, a fritadeira, a frigideira quer dizer, vira para um lado, agora vamos virar a nossa panqueca, nossa panqueca, nossa panqueca fica bem fininha, quanto mais ela fininha, é melhor, aqui já virei a panqueca, agora vamos fazer mais outra panqueca, olha como ficou bem fininha, quanto mais fininha, melhor, vamos colocar mais uma concha, eu meço com a concha, você pode medir com caneta, com copo, o que você tiver em casa, pronto, vamos mexer para lá, para ela ficar bem fininha, quando ela ficar bem fininha, agora com a ajuda de uma espátula, vamos virar a nossa panqueca, pronto, super fácil de virar, virou a panqueca, só o outro lado, é só retirar a panqueca, e assim fazer as panquecas, as massas de panqueca, pronto, já está tudo pronto aí, se você for novo no meu canal, se inscreva, dê like, compartilhe com as amigas, ative o sininho, o vídeo chegar de primeira mão, para não perder nenhum com o nosso canal, meninas, assim ficou minhas massas de panqueca, ficaram todas fininhas, uma delícia, eu usei dois ovos, dois copos de leite, duas copas de farinha de trigo, as duas quantidades, se você quiser colocar sal a gosto, vocês colocam, na minha eu não coloco sal, porque eu coloco queijo ralado, e coloco queijo mussarela dentro da panqueca, então, um beijo a todos e até o próximo vídeo.